Pó, 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 pó E oit Twitch's, couldn't you say it's all of a porra, só mandem ela no original Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A babada corna é boa, a gente não faz o que quer Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Não porra quando eu vou gozar, se ver que tá bom demais Não porra quando eu vou gozar, se ver que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Vá culpicezinho na língua, ela mama a tropa toda Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho, ela mama culpice na língua Toma jatada, jatada safada, toma jatada na boca Palma já toda, já toda safada Palma já toda, já toda na boca E aí, DJ Vlinks? Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Lanças pura porra, só manda ela no original Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Não põe quando eu vou gozar, se ver que tá bom demais Não põe quando eu vou gozar, se ver que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Vai com pincisinho na língua Ela mama a tropa toda Palma já toda, já toda safada Palma já toda, já toda na boca Palma já toda, já toda safada Ela mama de aparelhinho Ela mama com pincisinho na língua Pama já toda, já toda safada Pama já toda, já toda na boca Pama já toda, já toda safada Pama já toda, já toda na boca Obrigado.